Hello there! Saudações, enclavistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. E hoje com a nossa review de Teste de Coragem, o segundo livro lançado da série da Alta República. Então se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve no canal se não é inscrito, segue nossas redes sociais, beleza? Ah, e lembrando, se você quiser ver os nossos outros vídeos sobre Alta República, eu vou deixar o card aqui em cima para você ver a nossa playlist, na qual já tem dois vídeos aí para vocês curtirem, beleza? Então bora para o vídeo, roda a vinheta! E embora esse livro seja voltado para leitores mais jovens do que A Luz do Jedi, os leitores vão achar esse livro muito divertido. Ele gira em torno de Vernestra Rowe, uma Jedi que, com apenas 16 anos, é a mais jovem Jedi da história recente a enfrentar os desafios para então se tornar uma cavaleira Jedi completa. Mas ela ainda tem apenas 16 anos, e está fazendo o possível para encontrar seu caminho na galáxia. O livro começa com uma das suas primeiras missões solo, onde ela deve supervisionar Avon Star Wars, de 12 anos, filha de uma senadora da República, que, por sinal, é ancestral de Sana Star Wars, que aparece nas HQs principais de Star Wars e na Doutora Afra. E, gente, o livro é tão gostoso de ler, mas tão gostoso que eu vou ousar dizer que em uma tarde você consegue ler inteirinho. Os personagens são envolventes, a situação é emocionante, dá para ter uma visão mais clara do que são os Nairo, e os Nairo realmente é mostrado que realmente eles são uma ameaça para o Jedi. A Vernestra é uma personagem divertida, na minha opinião, ela está no mesmo patamar de carisma da Ahsoka. É uma personagem como ela, no auge dos seus 16 anos, lutando para saber o que significa ser uma cavaleira Jedi, nesse vasto universo que é de Star Wars. E tudo isso sozinha, gente. E eu quero ver muito outras histórias da Vernestra, quero ver muito, muito legal isso aí. E assim, contando um pouquinho da história para vocês agora, mas sem estragar a experiência de vocês, vou contar alguns pontos de teste de coragem, para vocês se situarem na história, e dar aquele gostinho de quero mais e vocês quererem pegar o livro para ler. Então, vamos lá. Durante uma missão que dá tudo errado graças aos Nairo, Vernestra se vê responsável por Inri, um padawan que perdeu seu mestre, e duas outras crianças em um planeta distante. E lá, eles devem enfrentar desafios que vão pôr à prova as habilidades Jedi da Vernestra. E apenas trabalhando juntos, eles serão capazes de derrotar os Nairo, e voltar à Ordem Jedi para informá-los da nova ameaça da galáxia. Mas as coisas começam a complicar, quando Inri, o padawan, começa a buscar vingança pela perda de seu mestre. Vernestra tem que ajudar as crianças perdidas a sobreviver em um ambiente hostil, afastar os Nairo e competir com o padawan que está se entregando para os confrontos e perigos do lado sombrio. Embora a história seja pequena, ela serve bem para aquilo que é proposto. É uma história simples, mas muito bem contada. Há dois elementos nesse livro que eu gostaria de destacar, que parecem como tesouros perdidos, vamos dizer assim, né? Que é o Chicote de Luz da Vernestra e o Droid J6. Os Chicotes de Luz não são novos em Star Wars. A mais famosa portadora de um Chicote de Luz nas antigas histórias Legends era Lumia, uma aprendiz de Darth Vader que se infiltrou com os rebeldes e mais tarde se tornou uma verdadeira Lady Sif. Ela acabou sendo morta por Luke em um ato de vingança que o lançou em um estado de desespero. Ela apareceu nos quadrinhos da Marvel e seu Chicote de Luz sempre foi algo diferente que conquistou muitos fãs. E foi muito legal ver a Vernestra empunhando um Chicote de Luz, né? Mostrando que foi canonizado agora em Star Wars o Chicote. E é muito legal esse retorno dessa arma, eu gostei bastante. Já o Droid J6, ele é bem divertido, né? E ele parece ser de uma marca e modelo semelhante ao ME-8D9, que é um antigo Droid Assassino que a gente vê no Castelo da Mascanata. E, no entanto, o J6, ele tem uma personalidade que lembra bastante com a da L3 do filme Solo. Ele recebe essa habilidade de pensar por si mesmo e ele fica tão atrevido quanto a L3, né? E é uma coisa bem divertido isso daí, ver um outro Droid parecido com a L3 no universo de Star Wars, né? Enfim, a Justina Ireland nos dá o melhor de Star Wars, que é coragem, esperança, amizade, redenção. E não acaba aqui, né? Porque foi anunciado que a história de Vernestra vai ter uma continuação no livro Fora das Sombras. Teste de Coragem é uma introdução fantástica a esses personagens e uma ótima história. A amizade e o vínculo formado entre os personagens enquanto eles lidam com dor e trauma é tocante de se ver. A esperança que encontram um no outro os eleva acima da tristeza e os leva para fora da escuridão. É Star Wars no seu melhor. Minha nota para esse livro, assim como foi Luz do Jedi, é claramente 10. Então recomendo muito que leiam. E como disse no vídeo anterior, da minha review de Luz do Jedi, a Alta República está apenas começando. E é isso aí pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa review que eu fiz com carinho aqui para vocês. E avisar que não vai parar por aqui não, vai ter mais vídeos de Alta República aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu joinha, comentem, compartilhem. Se inscreve no canal se não é inscrito e segue nas suas redes sociais, beleza? A gente se vê na próxima e que a força seja com todos vocês! Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto